TURNO ELEITORAL O turno eleitoral acompanha mais um dia de campanha, hoje em Setúbal. Estamos a acompanhar o CDS de Francisco Rodrigo Santos, mais conhecido por Chicão. Pelo menos, era o que eu pensava. É que de facto apareceu um candidato a estas eleições, embora não fosse bem aquele que estaríamos à espera. Quem apareceu foi nada mais nada menos do que time de rãs. O mercado do livramento em Setúbal nunca esteve tão concorrido como neste dia. É que de seguida também apareceu a comitiva do MAS, Movimento Alternativo Socialista. E eis que finalmente chega Francisco Rodrigo Santos. O que é isso? Ao ouvir o cântico com que Francisco foi recebido, depressa percebi que já o tinha ouvido em algum lugar. Um lugar onde o azul também predomina. O que é isso? 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 Francisco foi distribuindo simpatia, sorrisos e canetas em todas as bancas do mercado. Uma delas foi a de Isabel Alegria. Será que ela acha que o líder do CDS tem o que é preciso para ser o próximo primeiro-ministro? Sim, acho que sim. Por que não? Por que não? Pois, quem sabe, não é? Porque não parece ser um motivo tão válido para votar em alguém como qualquer outro. E será que o Chicão aproveitou a ocasião para comprar qualquer coisa na banca de frutas de Isabel? Não, não me comprou nada, mas não é necessário. Às vezes podia precisar de uma frutinha lá para casa? Não, não, não comprou nada. Lá para casa, talvez não precisasse de nada. Mas após que para se coligar até teria dado de jeito ter umas laranjinhas à mão. Apesar de não lhe ter vendido nada, isso acabou por não influenciar a opinião de Isabel quando lhe perguntámos quem é que seria melhor a fazer que na panha no mercado. O jovem Chicão ou o veterano Paulo Portas, mais conhecido como o Paulinho das Feiras. Eu penso que seja o Francisco. Portar melhor aqui? Acho que sim. Chegados à zona da peixaria, lançámos um desafio a Rogério. Se o líder do CDS fosse um peixe da sua banca, que peixe é que ele seria? Rogério não hesitou. E o Parque Rosado? Ah, ele seria um Parque Rosado? Um Parque Rosado. Se bem que o Rosa é mais do PS. Sim, sim, sim. Não, mas é bom, é bom. E o que achará Rogério do ataque que André Ventura fez ao partido liderado por Chicão, chamando-os de direita-mariquinhas. Se calhar é possível ser delicado e ele não o ser. Ser isso? É. O fundo das coisas? O André Ventura está muito retrógrado. Tem que aparecer daqui a 100 anos com outras ideias na baila de mim. Mais à frente, a também vendedora de peixe, Soraya, não parece estar muito convencida das qualidades de Chicão para o cargo de Primeiro-Ministro. Sabe que todos eles prometem muito, mas quando chegam lá nem sempre cumprem aquilo que têm que prometer ou que vão fazendo para o povo. É dar-lhe a oportunidade para ver se faz. Vamos ver se não é mais um. E Francisco podia muito bem não ser só mais um. É que, mais uma vez, Francisco não comprou-lhe nada e Soraya teria sido tão fácil de convencer a votar no CDS. Meio quilinho a cada um nós ficávamos super satisfeitos. Pois era. Meio quilinho a cada um era suficiente para as dades, porque isto hoje está muito paradinho. Se lhe há pedido ter dito isso, que é, olha, na próxima campanha compra meio quilinho cada um. É verdade. Pronto, aqui já tinha três votos. Isso é verdade. Exatamente, com toda a certeza. Francisca até pode não ter comprado nada no mercado, mas não se esquivou da prova de dança e canto do mercado do livramento. Para superar esta prova de fogo, teve como parceira a dona Odília. Para a mãe de Portugal ser melhor, Muita a tua voz à nossa voz, E vamos cantando. Estão a ouvir? Como é que se dá? Que bom! Sim, sim, sim. E será que Francisco passou no teste? A dona Odília disse de sua justiça. De 0 a 20, qual é a nota que o Francisco merece como dançarino? O máximo. O máximo? A máxima, sim. Aconselhar, acha que ele devia, antes que nem adotar-se a uma associação de dança em vez de ao governo? Vamos lá ver. Acho que ele tem o que é preciso. Tem, tem, tem. Tem capacidade para seguir e para ir mais longe. Tem sim, senhora. Para ir mais longe, chegar a São Bento não chega. Quem sabe se não veremos Chicão na próxima edição do Dança com as Estrelas. Para terminar, o turno litoral foi ainda mais longe e fez questão de falar pessoalmente com o Francisco Rodrigues dos Santos. Apesar de ter aceitado, mostrou-se um pouco apreensivo. Tudo bem? Como é que tu estás? Tudo bem? Porquê é que vais aportar comigo, não? Não, eu vou aportar, eu nunca aperto com ninguém. Apreensões salvaguardadas, partimos para as perguntas que tinham que ser feitas. Francisco, o lema desta campanha do CDS é pelas mesmas razões de sempre, certo? É verdade. Eu questiono-me como é que isto surgiu. Foi um dia que se lembravam, falta o slogan, malta. Gritaram, Francisco, olha o slogan e o slogan disse, metas-me nas razões de sempre. Não, e ficou. Nós escolhemos este slogan à espera que me viesse fazer esta pergunta. Ah, ok. Foi a pensar em si. Resultou, resultou. No primeiro dia já está. Foi para chamar a sua atenção porque nós nunca tínhamos a oportunidade de falar, só conhecia a sua esposa, que é muito simpática e muito bem-humorada. E assim foi uma maneira também de nós estabelecermos contato e consegui. Foi bem sucedido. Mas o objetivo do slogan é apelar a todas as gerações de militantes, simpatizantes do CDS e votantes para, numa altura de urgência do país, votarem no CDS pelos mesmos valores que o nosso partido sempre defendeu ao longo da sua história democrática, enquanto partido fundador do nosso regime. da vida, da família, da economia de mercado, dos empresários, das tradições, do mundo rural, dos idosos, dos jovens. Portanto, faz sentido continuar a votar no CDS por todas as razões históricas que o CDS foi oferecendo aos portugueses ao longo da nossa tradição democrática. Olha, eu tenho só de falar com algumas pessoas e elas às vezes parecem-me confusas, porque uma das medidas que o CDS defende é contra a eutanásia, basicamente, não é? Sim, nós, de facto, defendemos a vida, desde a concepção até a morte natural e achamos que o Estado deve oferecer uma rede de cuidados paliativos para cuidar das pessoas, atenuar o seu sofrimento. Não queremos dar ao Estado o poder de matar, porque isso é uma rampa deslizante que, olha, basta ver nos sítios onde foi aplicada a eutanásia, há pessoas hoje em dia que têm medo de morrer. Sim, mas depois eles olham para o CDS e, de repente, há muitos, há muitos alunos do CDS a abandonar o partido. Não é uma espécie de eutanásia lenta ali a ser infligida ao CDS? Não, isso é um erro de percepção, porque, repare, se observar bem, o CDS teve algumas saídas, poucas, mas o número de entradas superou em largas centenas as saídas. O último rácio que fizemos, o CDS conseguiu aumentar em 1100 filiados e só saíram cerca de 100, portanto, como vê, o saldo é bastante positivo, portanto, dependendo da perspectiva que concordamos para as coisas. Claro, ok, muito obrigado. Obrigado, Ed.